Ok, Saf, obrigado por enquanto. Daqui a pouco a gente conversa mais sete horas e um minuto. A semana foi movimentada para policiais civis em Teoflotone. Os servidores foram para um estande de tiro e um instrutor repassou técnicas de empolhadura e manuseio de armas de fogo. O preparo dos policiais é parte das políticas do Estado para preservação a crimes e a segurança da população. Aprendizados valiosos ofertados no curso de atualização e conhecimentos comum à equipe de instrutores da Academia da Corporação que veio de Belo Horizonte para executar essa missão. No estande de tiros, os policiais civis atualizaram as técnicas sobre manuseio e o emprego de armas de fogo. Uma equipe de instrutores da Academia de Polícia Civil foi responsável pelo curso. O curso de manejo e emprego de arma de fogo é uma ação da Academia de Polícia Civil que está sendo realizada em todos os departamentos da Polícia Civil no Estado de Minas Gerais. Ele permite ao aluno o aperfeiçoamento e a atualização das técnicas de utilização da arma de fogo, tanto no aspecto técnico quanto no aspecto de segurança para o policial e também para a sociedade. O instrutor diz que as normas de segurança ao manusear os armamentos são importantes para evitar acidentes. Mesmo em treinamento. Na hora que eu cheguei aqui, a primeira coisa que eu falei são as nossas normas de segurança. Então a gente nunca quebra essas normas. Se um aluno começar a fazer isso e a gente ver que é por um desleixo, alguma coisa assim, a gente desliga esse aluno do curso porque o MEAF, desde a fundação da Acadepol, nunca teve um acidente de tiro. Nunca, nunca mesmo. E a gente mantém isso porque a gente é muito preocupado com a questão de segurança. Então não deixa passar e essa segurança não é só para o curso, é para a vida do policial, porque é uma arma de fogo e arma pode matar, é letal. Então ele tem que estar sempre preocupado com isso. Duas turmas com 15 policiais participaram do curso. Eles trabalham em quatro delegacias regionais do Nordeste Mineiro. O instrutor espera que os alunos repassem o conhecimento aos colegas no retorno às unidades. Alguns alunos, eles têm mais aptidão para poder fazer esse tipo de transmissão de conhecimento. A gente pensa o curso mais para um aproveitamento próprio, para ele manter um treinamento individual e incentivar eles a fazer novos cursos, mesmo cursos fora da Polícia Civil, para estar sempre preparados. Então isso é muito importante, a gente incentiva muito. Porque quando a gente não treina, a gente vai esquecer das movimentações. O delegado Márcio Pereira aproveitou o curso para atualizar os conhecimentos sobre o uso de armas de fogo. O curso é uma atualização até de procedimentos, porque o emprego, o manejo de emprego de armas de fogo, ele vem tendo constantes atualizações nos seus procedimentos. E isso é importante, você dar continuidade a esse treino, esse manuseio, e fazer um treino até mesmo na sua residência, o treino a seco, que é super importante para a lida diária. Trazer a equipe da Cadepol ao interior para instrução técnica melhora a qualidade do serviço de segurança pública, de acordo com o delegado. A Cadepol hoje possibilita levar aos departamentos, aos regionais, esse curso, trazendo os instrutores com toda a infraestrutura. E agradecer também, aproveitar e agradecer o Cristiano Augusto, que forneceu lá, que nos possibilitou usar o estande, o coach, para poder realizar o curso. E colocou à disposição dos policiais para retornar, fazer os treinamentos, continuar, dar continuidade aos treinamentos.